E claro, quem tem todas as informações é ele, Sami Dana. Bem-vindo, Sami. Boa tarde, Daniel, Cláudia. Boa tarde a todos. Mercados andam preocupados com um potencial aperto monetário nos Estados Unidos. Vale lembrar que daqui a pouquinho, às 15 horas no horário de Brasília, teremos a ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Também atrapalham no dia dados fracos da China, principalmente devido à política de Covid-0 e aos lockdowns que foram implementados. Também ajuda a baixa do dia as expectativas de mais sanções para a Rússia e uma inflação global. Vamos dar uma olhada no Ibovespa aqui do lado, no gráfico. O Ibovespa, neste momento, trabalha com 118.176 pontos. A gente tem também as bolsas no mundo e aí sim eu vou dar os percentuais. Por que é interessante? Porque esses 118.000 do Ibovespa representam uma queda de 0,61%. O mundo inteiro está caindo. Se vocês olharem essa tabela, todo mundo no vermelho. É Dow Jones, que é a bolsa de Nova Iorque, é o SP500 caindo 1,34%, que são as 500 maiores empresas. Nasdaq, da bolsa de tecnologia, caindo 2,68%. Europa caindo também, 1,89%. Alemanha, Inglaterra caindo 0,34%. França, 2,21%. Espanha, 1,64%. Japão caiu 1,58%. E Hang Seng, 1,87%. O único que ficou no 0 a 0 aí foi a bolsa chinesa. Então, dia muito difícil. Qual que é a lógica disso? Estados Unidos está sinalizando um aperto monetário. Isso significa que vai enxugar dinheiro e deixa a economia mais difícil. Taxas de juros mais altas. Quando a gente olhar moedas, que é o nosso próximo gráfico, o dólar se valoriza 1,06%, cotado agora a R$ 4,70. E o euro também, 1,17%, a R$ 5,13. E também isso faz jus ao bitcoin, que cai 4%. 43.656 dólares. A lógica é, Estados Unidos pagando mais juros, muita gente tirando dinheiro daqui de bitcoin e levando para lá. Por isso a gente vê esses resultados. Bom, o principal dado do dia foi a inflação calculada pelo IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, que acelerou muito em fevereiro. 2,37% em março, após ficar em 1,5% em fevereiro. Com o resultado, o IGPDI acumula alta de 6% no ano e 15,57% em 12 meses. Curiosidade, se a gente comparar marços, mês de março, é o maior valor para o índice desde o plano real. Vale dizer que o IGPDI é um primo irmão do IGPM. O que muda é os dias que eles são calculados. O IGPM é entre dias 20 de cada mês e o IGPDI é mês fechado. Então, a gente está calculando do dia 1 a o dia 31 de março. O IGPDI, assim como o IGPM, tem um grande peso de atacados. 60% do índice é composto do índice de preços de atacados, que é o IPA. E eles sofreram muito com os derivados do petróleo. O diesel, por exemplo, tinha subido em fevereiro 2,70%. Em março subiu 16,86%. A gasolina subiu 1,71%. Em fevereiro, agora 12,69%. E adubos e fertilizantes, que estavam caindo 5,21%, por conta da guerra, também dispararam. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos na tela? Então, aí vocês verem, para vocês verem, 2,37%. Chama a atenção, né? É um mês muito pesado. Eu já vou comentar a questão do petróleo novamente. Nos últimos 12 meses, é interessante a gente ver no próximo gráfico que começou a recuar os preços, mas eles se estabilizaram. Então, quer dizer, a gente vinha observando recuos. Em maio do ano passado, o acumulado era 36,5%. E agora, o acumulado é 15,16%. Mas vale notar que de fevereiro para março, teve uma alta de 0,2% percentual. Outra questão que eu queria mostrar é a questão do petróleo. Porque isso, para mim, foi o grande erro. Então, aqui eu peguei janeiro de 2019. Você vê que tinha o preço do barril de petróleo, ele ia subindo, a Petrobras ia acompanhando o diesel e a gasolina, aí descia. A Petrobras não descia tanto, mas descia um pouquinho. E aí, de 2021 para cá, com muito mais gravidade para 2022, começou a subir, subir, subir e não acompanhamos. A Petrobras ficou 50 dias parada, dormindo, cochilando, tentando fingir que o preço de mercado não fosse importante. Quando veio a porrada, veio de uma vez só. E aí, a gente sente no bolso, sente na inflação e desestabiliza a economia. Então, tem um motivo grande desse índice ter sido tão alto. Outro ponto interessante é a difusão da inflação. Quando a gente pega o IGPDI, você tem vários itens. No índice de fevereiro, os itens, 79% dos itens tinham tido inflação. Então, você vê que era uma inflação bem espalhada. De cada 100 itens, 79% tiveram aumento. Agora, ainda é espalhada, mas menos. Agora, 73,87%. Então, a gente está diminuindo a difusão inflacionária. Mas, para falar sobre inflação, ele que sabe tudo, que é o coordenador, justamente, do IPC, que é o Índice de Preso Consumidor, que, por sua vez, tem 30% de composição no IGPDI, recebemos da FGV Ibre, André Brás. André Brás, seja muito bem-vindo. Qual que é a sua leitura? Eu vi, inclusive, no próprio site da FGV, vocês também apontando para combustível. Tem algum outro elemento que chama a atenção ou preocupa nesse IGPDI? Como eu falei, é o maior março desde o início do plano real. Sem dúvida, essa pressão dos combustíveis é a maior expressão, que justifica mais o resultado desse IGP de março. A participação do diesel e da gasolina, tanto no IPA, que é o Índice de Presso Produtor, quanto no IPC, foi destacada, dado o tamanho do reajuste que foi praticado no dia 11 de março. Então, de lá para cá, esse IGPDI captou dois terços dos reajustes anunciados para diesel e gasolina, e isso impactou tanto o IPA, o Índice de Presso Produtor, quanto o IPC. E a cadeia de petróleo é muito grande. Existem os preços ali de derivados que não são controlados, que seguem em leis de mercado e que começam a afetar outros setores da atividade. E o principal destaque que a gente tem, ainda nas maiores influências do IPA, são adubos e fertilizantes, que já começam a subir de preço de maneira mais forte. Agora, existem outros itens ali ligados a PVC, a embalagens, de modo geral, que, enfim, e resinas plásticas também importantes para outros segmentos industriais, como o automobilismo, que também começam a subir de preço. Então, o complexo de petróleo, que não é só composto pelos combustíveis, que puxaram a inflação de massa, já começa a acompanhar preços internacionais a subir. O que mitiga um pouco esse impacto ao longo da cadeia é exatamente a valorização do real, que já chega próximo de 20% desde o início do ano. Então, isso mitiga um pouco, diminui um pouco o impacto do contágio do preço do petróleo sobre outros itens industriais importantes. Mas, de qualquer forma, eles estão presentes também nessa apuração de março e o impacto que a gente ainda vai continuar captando. Ainda tem um terço desse aumento dos combustíveis para captar, agora em abril, e com ele outros efeitos do petróleo e também de grandes commodities, né? Trigo, farinha de trigo, massas, farinhas também acumularam alta e ajudam a explicar essa aceleração destacada da inflação em março. André, eu estava falando um pouco sobre o efeito de difusão, né? Que uma coisa você tem inflação, outra coisa é quão espalhada está essa inflação. E a gente teve uma diminuição de difusão, principalmente no IPC, que é o índice que você coordena, que tem um peso no IGPDI. Outra coisa que a gente fala também é a inércia da inflação, que é a inflação de hoje arrastando para a inflação de amanhã. Ou seja, aumenta o custo de um, aí o cara repassa e assim vai entrando um processo muito perigoso de inflação que gera inflação. No seu entendimento, a difusão tende a baixar E a inércia? A gente vai sentir até quando esse impacto? Você já falou dos combustíveis, que ainda falta um terço. Mas eu estou falando de outros produtos que talvez venham a ser reajustados. Fico muito preocupado quando você dá uma alavancada tão forte, principalmente em derivados de petróleo, commodities, porque eu sei que isso tem efeitos no tempo. Queria a sua visão. Pois é, o índice de difusão realmente está alto, tanto no IPA, quanto no IPC. Os dois índices estão sustentando índices de difusão acima de 70% já há alguns meses. E isso tem a ver com a trajetória recente do preço dos combustíveis, do preço da energia elétrica, que subiu muito de setembro do ano passado para cá. E esses dois energéticos, eles são super importantes para a atividade industrial. E também para o escoamento da produção, o trânsito das mercadorias dentro de grandes centros urbanos. Então, isso pressionou muito cadeias produtivas, isso ajudou a espalhar as pressões inflacionárias e a manter, então, esse percentual aí do índice de difusão em patamar alto. A tendência é que ele gradualmente comece a desacelerar, pegando carona até nesse bom comportamento do câmbio, que a gente ainda não sabe exatamente quanto vai durar, mas que, por enquanto, nos ajuda a conter um pouco o avanço da inflação. Então, isso pode nos ajudar também a ver índices de difusão cada vez menores, registrando um percentual cada vez menor de itens com variação positiva. Mas isso vai ser bem devagar ao longo desse próximo, ao longo desse segundo trimestre. E vamos receber uma ajuda importante do preço da energia, porque está previsto uma revisão da bandeira tarifária em maio. E é provável que a gente tenha uma bandeira verde, quer dizer, não vai haver uma cobrança extra nas contas de energia. E isso é bom para consumidores e para a indústria também. Então, havendo sim essa queda forte no preço da energia, ela pode não só ajudar as famílias, é claro, vai tornar a energia mais barata imediatamente, mas também a atividade industrial. Então, você junta energia mais barata, quem sabe uma taxa de câmbio ainda abaixo de R$ 5,00 por alguns meses. Isso vai ajudar esses índices de difusão, o espalhamento dessas pressões a diminuir um pouco. Mas a gente está muito longe de ter a inflação ideal. Então, as nossas simulações aqui para a inflação de 2022 ainda mostram lá bem distante da meta, mais próximo de 7%, quase dois pontos percentuais acima do teto da meta, que é 5%. E isso mostra que essas tensões vão continuar, vai ser o ano difícil. E a gente ainda tem esse período eleitoral para enfrentar, que pode trazer mais volatilidade associada a uma desvalorização da nossa moeda, que está previsto isso, e também a essa trajetória de juros internacionais. O Federal Reserve deve mostrar um aperto monetário em sua ata hoje e isso também deve mudar um pouco o comportamento do câmbio aqui. Então, tem alguns fatores ajudando a conter um pouco a avança da inflação, mas tem outros aí que também podem dificultar um pouco esse cenário. Então, a análise da gente é de que a inflação vai continuar pressionando, existe uma inércia grande, porque a nossa inflação também é muito indexada, a gente pega a inflação do passado e aplica ela no presente e isso tudo vai criar uma resistência maior ao caminhar para a meta de inflação que só deve acontecer, quem sabe, com sorte, em 2023. É, inflação que é um problema exclusivamente brasileiro, Estados Unidos com grandes problemas, Europa também, a guerra só complicou. Conversamos com o coordenador do IPC, que é da FGV, do IBRE, André Brás, muito obrigado pela sua participação aqui no mercado financeiro. E por falar em FGV, tem um índice, que é o índice dos aluguéis residenciais, eles ficaram 0,81% mais caros em março, depois de terem subido 2,92% em fevereiro. Os dados, né, desse índice, vocês podem ver aqui na tela. Por que que eu estou, quero chamar atenção para esse índice? Seguinte, antigamente, ninguém confiava nos dados do governo, ninguém confiava nos dados do governo, porque já eram manipulados. E ninguém queria assinar um contrato de aluguel indexado ao IPCA. O IGPM, que é da FGV, foi bem aceito. O pessoal começou a usar IGPM. Só que o IGPM, ele tem 60% de preço atacado, que não tem nada com o preço consumidor e nada que ver com o aluguel. Então, a FGV fez esse índice, que é muito legal. Vamos dar uma olhada em 12 meses? Em 12 meses, o IGPM está na casa de 15, 15 e pouco por cento. Os aluguéis aumentaram 6,2%. Por que que eu quero chamar essa atenção? Porque se você vive de aluguel, não use o IGPM para reajustar contrato. Você fala assim, olha, o IGPM está lá, só que os preços de fato estão aumentando 6,2%. E vale a lei de mercado. Se você está olhando que está todo mundo pagando menos que você, pressione o proprietário. Caso contrário, está todo mundo pagando mais, ele vai te pressionar. Essa indexação não é muito inteligente e não é bem explicada pelos dados. Então, o IVA é um índice que é o melhor substituto que mostra quanto de fato os aluguéis variaram. E com isso, eu termino essa participação do mercado financeiro de hoje aqui no Headline News, passando o bastão de volta para Caneato e Cláudio. Uma boa tarde a todos e até o próximo mercado financeiro.